Bom dia, é um prazer estar aqui, é um evento importante, com um painel instigante, é bom ter visões diferenciadas para entender uma circunstância de mudança muito significativa que nós estamos atravessando. Eu vou fazer uma apresentação um pouco objetiva e focada no que eu acho que é hoje o grande foco de atenção, que vem sendo tratado de uma forma razoavelmente confusa pela imprensa, dado a quantidade de mudança que nós estamos vendo no processo político brasileiro. E mais do que isso, uma reação de fato esperançosa dos mercados, mas eu suspeito e temo que, em parte, por não entenderem ainda a quantidade de mudança que nós teremos no país. Mudanças de atitude, de visão, de prioridade, de forma de atuação e de conexão política com a sociedade civil, extraordinariamente diferentes do que nós conhecemos nesse período que vai do final do governo militar até essa eleição. Uma vantagem significativa, do ponto de vista da nossa história, é que é uma história da democracia extraordinariamente negativa. O país teve pouquíssimos presidentes eleitos democraticamente e, sobretudo, pouquíssimas vezes um presidente eleito pelo voto direto do povo inspirou o governo para um outro presidente eleito pelo voto direto do povo em circunstâncias do povo em circunstâncias normais. Mas eu queria começar, inclusive o PP, são todos eles marcados pela faccionalização, pela fragmentação interna, em correntes relativamente distintas e, às vezes, até opostas entre si, e a conciliar a dinâmica dos interesses regionais. Isso produz uma dinâmica decisória no Congresso brasileiro muito peculiar. E, nesse caso, realmente, de todos os estudos que eu conheço sobre o processo decisório no Parlamento, o Brasil é o único caso em que a interveniência do federalismo produz um padrão decisório no Congresso inteiramente diferente. Que é assim, toda vez que nós temos uma questão posta na agenda do Congresso, que não passa nitidamente por um conflito de interesses entre os Estados ou entre os Estados e a União, o Congresso brasileiro vota como se fosse um parlamento europeu. Os partidos são extraordinariamente coerentes, a taxa de defecção, a taxa de voto contrário à orientação da liderança é pequena e, portanto, os partidos são bastante coerentes. Forma-se um bloco com orientação mais à esquerda e outro bloco com orientação mais ao centro. E o voto é previsível pela linha partidária, pela composição da maioria do ponto de vista da representação de partidos. Entretanto, quando uma questão posta na agenda do Congresso produz conflito, seja entre os Estados e a União, os partidos se dissolvem, eles desaparecem, mesmo à esquerda. E não é raro se ver formarem coalizões dentro do Congresso puramente regionais, que representam, expressam o conflito de interesse regional que está ali montado. E é isso que cria uma impressão de que a infidelidade partidária no Brasil é maior do que ela de fato é. E, nesse caso, nem os partidos de esquerda conseguem manter a fidelidade. Eles têm uma escapatória para isso. Toda vez que eles não conseguem dar a linha política por causa do conflito regional, eles deixam de dar a linha, senão o partido está livre. E aí resolve o problema da infidelidade que ocorreria se o partido tomasse uma posição. Essa introdução é para tentar mostrar como é que vai ser a dinâmica política no início do governo Lula, que vai ser uma dinâmica muito diferente da que o Fernando Henrique teve. Não apenas porque houve uma mudança importante na correlação de forças com a ascensão do PT para uma maior bancada, ou a primeira minoria, como técnicamente seria correto de fato dizer, mas também pelo fato de que houve um maior equilíbrio de forças entre os partidos que comporão a coalizão do governo e os partidos que ficarão na oposição. Acabou o rolo compressor da vasta maioria do governo, que consegue aprovar tudo, e não é verdade que o Fernando Henrique tenha governado apenas porque pôde se valer das medidas provisórias. Nos seis primeiros meses do governo, ele aprovou uma importante reforma na Constituição com votos de uma maioria significativa em dois turnos. Houve muita votação importante, que foi propiciada pela gestão da coalizão que o Fernando Henrique foi capaz de fazer. Mas, por outro lado, como ele tinha uma maioria devastadora, esse rolo compressor, mesmo havendo uma taxa de detecção muito alta, esse rolo compressor permitiu a ele aprovar. Se o PT fechar com o PMDB, que vai ter 74 cadeiras na legislatura que começa no ano que vem, ele consegue fazer maioria suficiente para aprovar medidas provisórias e legislação complementar, só não consegue maioria para aprovar emendas constitucionais. Com esse novo equilíbrio de forças, emendas constitucionais só por consenso. É preciso formar consenso junto aos partidos do centro para fazer reformas constitucionais. Então, aqui tem a primeira diferença fundamental entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula. Na verdade, o governo Lula é o governo Fernando Henrique de cabeça para baixo. O governo Fernando Henrique era um governo que tinha um presidente superfragmático, que negociava e fazia concessões bastante amplamente para poder obter a aprovação de determinados pontos que ele considerava fundamentais. E tinha uma oposição programática, inflexível, dura, mas que não era inúmero o suficiente para bloquear as iniciativas do governo, se o governo conseguisse agir com razoável coerência entre os partidos da atualização. O governo Lula é um governo que tem um presidente programático com uma oposição superfragmática. Quer dizer, o centro no Brasil, ele é adesista, ele está pronto para aderir. Basta ter um mínimo de capacidade de persuasão e, normalmente, a capacidade de persuasão aparece no diário oficial. Então, essa nova dinâmica é muito diferente e ela tem a ver com o fato de que a fragmentação de partidos saiu de sete para quase nove, o que significa que o número de partidos com capacidade de vetar a iniciativa do governo na Câmara subiu de sete partidos para nove partidos. Bom, tem uma outra questão fundamental aqui, que é a seguinte. O PT se tornou um partido numericamente mais forte na Câmara, mas ele perdeu densidade política na Câmara. E isso é uma complicação para o governo. E o que aconteceu? O que aconteceu é que, na estratégia eleitoral, o PT usou seus melhores quadros para disputar eleições para o executivo, por um lado. E, por outro lado, ele deslocou algumas lideranças importantes para disputa no Senado e, em alguns casos, com sucesso e outros não. O caso mais bem sucedido foi o do Mercadante, que vocês vão ver, é uma peça importante da armação política do novo governo. Mas, na Câmara, ele ficou desguarnecido. O parlamentar mais experiente que o PT elegeu como deputado federal é o Zé Dirceu, que já é ministro da Casa Civil e, portanto, não exercerá esse mandato. O próximo presidente da Câmara, que provavelmente sairá do PT, sairá, será sempre um parlamentar com menos experiência do que o conjunto. E as lideranças que sobram para serem lideranças do partido do governo na Câmara também são menos experientes, mais fracas do que os que estão saindo. Não tem hoje, nessa nova representação do PT, um regimentalista capaz de entender os truques do regimento, se defender dos truques e bloquear medidas com os truques do regimento, como genuíno, ou mesmo como mercadante. Então, é uma bancada maior, mas com menos densidade. Ela é menos efetiva do que essa bancada de 59 que nessa legislação termina. E essa é uma questão fundamental, porque eu vi, às vezes, na imprensa e em algumas análises, muita projeção dessa relação que está tendo agora entre o governo eleito e o Congresso, como se isso fosse o que vai acontecer no ano que vem. Não é. O governo eleito não é governo efetivo, não tem todos os instrumentos de poder na mão, nem toda a capacidade de pressão sob o seu controle. E o Congresso atual é um morto-vivo. Ele já morreu e está tendo uma sobrevida por causa de uma pirula constitucional, porque o novo Congresso só toma posse em 1º de fevereiro. Mas esse Congresso, essa Câmara, por exemplo, que está votando essas MPs e fazendo algumas pressões e demandas ao governo eleito, 60% desses deputados não estarão na Câmara do ano que vem. Então, quando o governo eleito for governo, de fato, ele vai lidar com um Congresso que não é esse que ele está lidando hoje, que é uma conversa muito diferente, no qual o PT é maior, mas tem menos densidade política. No Senado, a situação do PT não é tão boa quanto da Câmara, do ponto de vista numérico, mas é melhor do ponto de vista da densidade política. Elegeu um senador que é um bom parlamentar, tem capacidade de liderança, de formação de opinião política, que é o Mercadante. Perdeu um senador de grande eficácia e capacidade, que é o Zé Eduardo Duque, mas, de qualquer forma, vai ter lá. O Senado vai ser muito importante nessa legislatura nova, não tanto como uma Câmara decisória, porque o Senado como Câmara decisória, ele é um clube que vai se ajeitando, não tem muito problema. Ele vai ser um grande centro de debate político, de formação de opinião política e de opinião pública, porque no Senado estarão as personalidades políticas mais influentes do país fora do executivo. Vão estar lá o Antônio Carlos Magalhães, o Tarso Zereissac, o Mercadante, o Sarney, enfim. É uma espécie de mistura de museu com um palco para novas estreias. Então, o Senado vai ser um polo de interesse fundamental, porque ele vai ser polo formador de opinião política do lado do Legislativo e a Câmara é, evidentemente, a arena decisória, onde o jogo vai ser muito difícil e muito complicado, vai exigir muita habilidade na articulação política, vai demandar muito esforço do Genuíno, como presidente do PT, do Zé Disseu, como ministro da Casa Civil e do próprio Lula, porque, como é presidencialismo, há um momento em que só o presidente fecha acordo. Há um momento em que só o presidente pode puxar o consenso necessário para vencer uma votação mais controvertida. Mas vamos pensar no eixo federativo. No eixo federativo, a situação foi completamente diferente. No eixo federativo, o PT tomou uma surra. No eixo legislativo, o PSDB e o PFL levaram uma surra. Deixa eu mostrar para vocês a surra para não parecer que eu sou faccioso. O PSDB perdeu 28 deputados e o PFL perdeu 21 deputados. O PMDB teve uma perda menor, 9, por isso ele ficou com aquela bancada mais expressiva. O PT ganhou 32 deputados e o PL, 14. E o PPS, 12. Os três grandes vitoriosos nessa eleição parlamentar foram e o PT, o PL, que é uma parte disso que tem a ver com a eleição do Lula e o PPS. Essa surra legislativa do PSDB e do PFL não aconteceu no plano federativo. No plano federativo, o PSDB foi o mais bem-sucedido partido, fez o governo de São Paulo e de Minas Gerais, manteve o governo de Goiás, manteve o governo do Ceará. Portanto, ele conseguiu controlar os partidos mais importantes, os governos mais importantes do Sudeste e do país e os governos mais importantes do Nordeste. E o PFL, com a Bahia e o Maranhão, fechou, junto com o PSDB e o PMDB, o controle dos estados mais importantes do Nordeste. O PMDB fez o Pernambuco. E, além disso, o PMDB fez a ponta sulista do país, com governos muito distintos entre si, com muito pouca coisa em comum, Germano Rigotto, Luiz Henrique e Roberto Requião. Então, esse aqui é um problema complicado, pelo seguinte, uma das reformas mais importantes do PT. E, para o país, que é a reforma tributária, lembre-se que eu falei que, quando a questão envolve os estados, conflito entre os estados e a União, o eixo federativo é mais importante que partidário. Reforma tributária tem a ver com conflitos entre estados, estados produtores versus estados consumidores, estados exportadores versus estados importadores, e tem a ver com conflito entre estados e União. Portanto, a reforma tributária, na reforma tributária, o ator decisivo são os governadores, não são os partidos. E, portanto, é preciso fechar acordos no eixo federativo antes de fechar no Congresso. A reforma partidária não foi aprovada no governo Fernando Henrique por duas razões. Primeiro, porque o governo Fernando Henrique não tinha convicção a respeito dela, não queria muito. Segundo, porque ela foi proposta no Congresso, não foi negociada previamente com os governadores. A posteriori, o Germano Rigoto fez uma longa negociação no plano federativo e conseguiu alguma coisa, mas muito menos do que estava previsto. Então, é uma negociação de elevadíssima complexidade, os conflitos são enormes e, aparentemente, o PT quer introduzir um grau a mais de complexidade na reforma tributária, quer tentar fazer um imposto de renda progressivo, o que significa, na verdade, entrar em conflito direto com a classe média, porque uma parte considerável da classe mais rica do Brasil está na informalidade. Ela não declara imposto de renda, não ganha na folha de salário ou no holerite, como dizem os palistas, ela ganha como pessoa jurídica. Então, por que os ricos são pessoas jurídicas no Brasil? Quando a gente quer fazer o imposto de renda mais justo, a gente taxa a classe média mais alta para tentar liberar a classe média mais baixa. Então, o conflito está dentro da classe média e uma parte considerável da classe média está na base de apoio do Lula. Então, a reforma tributária não é fácil nem trivial. Por outro lado, se vai ter uma diferença grande no eixo federativo, vai ter uma grande diferença no eixo parlamentar, o sistema de poder do PT é inteiramente diferente do Fernando de renda. Eles estão levando o governo a uma estrutura, uma lógica de atuação, que é a lógica do partido. Claro que a vida como ela é, no futuro, quando o governo começar, alguns meses depois, vai ser diferente. E aí os compartimentos distantes dessa estrutura serão invadidos pela realidade. E até vou me permitir fazer uma citação aqui do meu amigo Rogério da Mata, um pouco espúria, mas é o seguinte. E essa é uma estrutura muito programática. E no Brasil, a gente acaba tendo que se adaptar a uma espécie de carnavalização ou de tropicalização das coisas. E, evidentemente, que eles vão ter que dar uma carnavalizada no programa. Mas, enquanto a carnavalização chega, a estrutura é uma estrutura mais fechada e é isso que a gente está vendo na condução da montagem do gabinete. Eu vou fazer aqui um comercial. Não deixem de assistir a palestra do Roberto, porque ele é o único brasileiro que entende de Brasil. Se vocês querem entender a alma, o espírito do Brasil, vejam a palestra do Roberto por que o Brasil é o Brasil. Essa nova estrutura aqui é uma estrutura que, primeiro, separa muito claramente quem dá a linha política no governo e quem opera. Segundo, ela tem um processo de pressão por fora muito mais intenso das organizações de base com as quais o governo e o PT têm uma relação muito mais simbiótica. Portanto, é uma estrutura muito diferente na qual toda a parte estratégica do controle é muito fortemente concentrada em poucas mãos e poucos cérebros que dão a linha política e produzem os sinais necessários para que haja articulações com as organizações de base por um lado, com os aliados por outro e com a oposição. A gente já sabe como é que vai ser a parte importante do governo. O resto do ministério é muito menos importante do que o que já foi definido. Porque o que nós temos é o seguinte, é um governo que tem uma estrutura estratégica muito forte, relativamente coletivizada, com o presidente no topo do grupo palaciano presidindo uma trinca muito poderosa, representada pelos edificios do ambiente civil, o Dulce na Secretaria Geral e o Buscan na Secretaria de Comunicações. Esse grupo palaciano, para compor a executiva do governo, tem o concurso ainda do Palotti, que vai ser o controlador de toda a economia. Hoje, em uma entrevista no Bom Dia Brasil, o Zé Dirceu se referiu ao Palotti, foi o ministro da economia. Ele vai dar a linha básica de toda, a linha política estratégica de toda a condição da política econômica, em conservação com o grupo palaciano e ainda com a presença do líder do Senado Mercadante e do PT, do presidente do PT, o Zé Gemino. Esta é a configuração, esse é o time no qual você tem que prestar atenção de onde vão sair as diretrizes políticas, as diretrizes estratégicas e o sistema de controle político desse governo. É muito diferente. O Fernando Henrique era uma espécie de técnico de time de futebol, de seleção, escala o time, distribui as camisas e diz assim, bom, cada um sabe o que deve fazer, o objetivo é ganhar o jogo da melhor maneira possível, de preferência agradando a galera. Então, é o seguinte, vão lá no campo e façam o melhor que puderem. Aqui é completamente diferente, aqui tem a discussão da camisa, se a bola vier pela inversa, você pega, se ela vier com efeito, pega você, se vier em linha reta, você que pega, se pegar, passa por fulano. A linha é programática, não tem como escapar. E olha, eu não estou inventando, isso é resultado da análise de relações sistemáticas da liderança do PT. Hoje mesmo, Zé Disseu, nessa entrevista ao Bom Dia Brasil, fez uma censura explícita que os repórteres, infelizmente, não deram sequência a ela, a senadora Heloísa Helena, dizendo que a senadora vem sistematicamente saindo da linha do PT e que isso a coloca fora do PT. E essa que é a questão. Quem está dentro, obedece. Quem não quer obedecer, vai para fora. É muito diferente da enorme tolerância, da complacência quase universal do Fernando Henrique com as disputas internas e com as divergências. O Banco Central foi colocado na área operacional, portanto ele não é um formulador de estratégia, ele não faz parte desse grupo, mas ele foi, de alguma forma, destacado das agências da área operacional, como uma espécie de área operacional mais sensível, não é? E daí, essa forma pela qual o presidente do Banco Central foi escolhido. Aqui eu queria fazer só um parênteses, não quero invadir a área da Miriam Leitão, mas o que eu estou preocupado agora é saber quem vai ser o economista do governo. Porque o governo já tem o médico e já tem o gestor, só está faltando o economista. Esse é o quadro geral. Como é que eu acho que a vida como ela é pode acontecer? A vida como ela é tem dois dados básicos, que é o seguinte. Tem um dado de realidade que é um quadro político bastante complicado. E tem um dado que é a enorme legitimidade, a esperança e a expectativa com a qual o Lula começa o governo. Isso aí, na minha opinião, tem carga mais negativa do que positiva. Então, um governo que começa com excesso de expectativas e muita esperança, num quadro muito difícil, corre um risco enorme de decepcionar uma parte grande daqueles que depositaram essa esperança em mim. Então, é muito importante, e eu acho que o governo está demorando a fazer isso com mais ênfase, uma certa administração no plano simbólico. O Lula, num certo sentido, tem que se destatralizar. Ele tem que começar a dizer para o pessoal que ele não é o padrinho cícero, que ele não é santo, que ele não faz milagre, embora ele já tenha feito um importantíssimo, talvez. Esse tenha sido o milagre mais importante do Lula, que foi fazer o mercado financeiro aceitar um médico no Ministério da Fazenda. Eu trabalho com o mercado financeiro. Se eu, há 70 dias, 60 dias atrás, dissesse para os meus clientes que o Lula, em sendo eleito presidente, nomearia o prefeito de Ribeirão Preto, um médico pouco conhecido, ministro da Fazenda, o câmbio ia para 12. Se eu dissesse, há sete dias atrás, para os meus clientes, que tinha tido um problema entre o Palotti e o Zé de Seu, e que o Zé de Seu tinha ganho a batalha, e que o Palotti não seria ministro da Fazenda, o câmbio ia para 15. Então, esse já é o milagre, está certo? O Lula conseguiu convencer o mercado de que o melhor ministro da Fazenda para o governo dele é o doutor Palotti. Com o qual eu concordo, porque o Palotti tem uma capacidade de ocupação de espaço sem gerar conflito, e de domínio do discurso básico da coisa, para poder manipular, pelo menos no lado simbólico, invejável e extraordinário, que eu acho que é parte essencial do processo de relação do governo com o mercado, que é de confidenciador, que é criar confiança. Até, sob esse aspecto, está certo. Se, por um lado, vai ter dificuldades na reforma tributária, por outro lado, eu acho que o Lula tem uma oportunidade de ouro de acertar o problema da Previdência e da área social no Brasil como um todo. Se eles, de fato, se propuseram a fazer uma reforma dura na área social, para torná-la mais social e menos uma fonte de privilégios, o Brasil é um país extraordinário, onde a gente gasta uma enormidade de recursos na área social para a classe média e para a classe rica. Os pobres brasileiros que estudam na escola pública, que é de baixa qualidade ainda, não conseguem passar no vestibular para a universidade gratuita, que é pública, onde estudam os filhos dos ricos, que estudam nas escolas privadas, caras, para poder passar no vestibular para a escola de graça. Eu nunca vi uma maluquice desse tipo, em lugar nenhum do mundo, onde os ricos são subsidiados para estudar, coisa que eles fariam de qualquer jeito porque são ricos. E os pobres são impedidos de ter ensino universitário, gratuito, porque tem que pagar a universidade privada de baixa qualidade na periferia. E basta ir na periferia de qualquer cidade grande brasileira, onde tem uma faculdade privada e olhar a cor dos estudantes, a maioria é negra. Então, esse é um país que está escondendo algumas das suas questões sociais, fingindo o que faz política social, quando, na verdade, faz uma política de privilégio de discriminação. Ora, se é para acabar com o privilégio de discriminação, então é preciso ter um governo de esquerda. Se o governo do PT for um governo verdadeiramente de esquerda, nós não temos que olhar para o que ele vai fazer na economia. A economia, eu acho que o Marcílio, o Gilberto, que a Miriam vai mostrar, tem pouca margem de manobra, sobretudo quando o país tem graus de dependência tão grandes com o mercado internacional, está certo? Onde o governo pode ousar inovar é na área social mesmo, é na área social mesmo. E na área social, eu ainda não vi uma demonstração clara de que o governo vai ser um governo para os pobres e para os verdadeiramente necessitados. Eu vou terminar falando algumas palavras sobre essa questão social. Na Europa, as melhores reformas do elfo, o sistema de bem-estar social está em reforma no mundo inteiro, por duas razões básicas. A globalização criou um constrangimento fiscal maior. Como é necessário que as empresas sejam mais competitivas, não é possível manter um sistema de previdência, de segurança social, de assistência social, toda a programação social, não é só a previdência não. Que seja muito onerosa na folha de salário, ou mesmo do ponto de vista tributário das empresas, porque isso reduz a competitividade das empresas, elas perdem inserção no mercado internacional e com isso elas não crescem. Então, há um constrangimento, há uma limitação para qualquer país do mundo no plano fiscal hoje. E a incapacidade de lidar com essa questão pune com muita rapidez o país. Então, todo mundo está fazendo reforma na sua área social. E a reforma mais bem sucedida até agora foi aquela feita pelos partidos de esquerda. A mais bem sucedida, evidentemente, foi a reforma do sistema na Escandinávia. A Suécia fez uma reforma importante. A Itália fez uma reforma importante. Por que contou com o apoio de partidos da esquerda? Quem está ficando para trás nessa questão são a Alemanha e a França, que até agora só tentaram fazer reformas com governos de direito. E por que a esquerda tem condições de fazer uma boa reforma social? Primeiro, porque a maior parte das objeções estão em organizações que pertencem à esquerda. Sindicatos, os próprios partidos de esquerda, os assalariados na sua maioria, têm vinculações com partidos de esquerda. Então, como o conflito é na base dos partidos, eles têm mais legitimidade, capacidade de persuasão, no mínimo para eliminar a paranoia de que se trata de uma reforma para satisfazer a ganância incontrolável dos banqueiros e do capitalismo internacional e da globalização. A segunda razão é porque eles têm a visão social, ganham o mesmo salário, estudam na mesma escola, têm as mesmas oportunidades de enriquecimento pessoal e humano. E que as diferenças fiquem por conta das habilidades, das vocações, das aptidões e dos desejos de cada um. Muito obrigado. 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 Obrigado.